Certo? Ele está carregando aí. Aí vocês pegam o caderno de vocês de arte, certo? E já vai estar gravando a aula e vai passar o PowerPoint. Eu vou explicando e vou dizendo o que é que vocês... O que é isso que vocês estão falando no bate-papo? De tarde, eu preparo algumas coisas da barraca. O que é isso? O que é que o senhor deu uma semana para começar as atividades? Certo. Eu vou abrir o... De tarde, quer que tenha tarde? É para fazer o que é tarde, hein? Professor, é que ele disse para o senhor dar uma semana para a gente só adiantar as atividades atrasadas, porque não tem tempo, porque ele vai na barraca da mãe dele ajudar, entendeu? Aí ele pediu uma semana, um dia, e o povo está dizendo que a gente tem que tirar uma semana e de tarde é para fazer tudo. Aí ele explicou que ele trabalha com a mãe dele. Dá cinco às vinte e duas horas. É, mas tem de manhã e tem até às cinco, né? Aí você tem a tarde quase toda livre, né, Miquel? Aí tem que atualizar, porque eu recebi ainda agora em atualização de você fazer na dia e a atividade da hora da aula. E aí já tem... A atividade é para fazer a tarde. Jader? Conseguiu, Jader? Eu estou abrindo aqui. Certo. Pronto. Jader está abrindo, aí vocês pegam o caderno de vocês. A gente agora está mais tranquilo. Aí segunda-feira começam as provas bimestrais, entendeu? Semana que vem já é prova de novo? Prova de novo, não. Prova de novo, não. Era para ser os testes em uma semana, eu botei em duas, porque todo dia tinha um teste. E agora vão ser... Já é a semana da prova bimestral, dia cinco. Professor... Oi. A próxima aula vai... Vai ter mais outra aula do sexto ano? Vai, vai ter aula sim, de arte, daqui a pouco. O nono ano. Viu? Jader, e aí? Compartilhasse, Jader? Está compartilhando. Chegou aqui, chegou aqui. Você vai abrir... Você vai puxar aí para a página... Página 80 do... Notação musical. A gente ficou em Notação musical, página 80. Jader está começando a compartilhar. É página 80, Jader, viu? Bota lá na página 80. Pode seguir. E não está descendo aí. Bem muita, página 80. Número aí de cima, 80. Aí, 62... 65... Pode descer mais. Peraí. Peraí. É rapidinho, eu vou... Eu vou... Parar de... Já na hora que eu achar a página. Aí, já achou. É quase essa aí. Peraí, Jader. Ah, já... É mais embaixo. É página 30. E aí é página 24. Está bem pertinho. 30. Tá já 30 aí. Vá, vá. Vá. Está descendo. Faltou só três. Mais um. Pronto. A gente parou na última... Aí, 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 Jader. É aí. Pronto. Aí você dá um... Aumenta ele, viu? Do lado aí tem um maisinho. Aí, você aumenta. Isso aí, Mi. Aumenta aí. Aumenta mais um pouquinho. Isso. Aumenta só mais um pouquinho. Aí. Perfeito. Pessoal, na última aula, aí, baixa só um pouquinho para completar as questões ali embaixo. Só um pouquinho. Baixa um pouquinho. Isso. Para a gente ver... Opa, foi demais. Eita, foi. O que você tem esse negócio de notação musical? É o quê? Aqui? Esse negócio de notação musical? Mais para cima. Mais para cima, Jader. Mais para cima. Onde tem o nome? Notação musical. Aqui? Olha, quem não tem esse assunto, copia, certo? Mais para cima, Jader, viu? Até chegar o nome, notação musical. Está bem pertinho. Ah, acho que mais três cliques, dois, três cliques, ele já resolve. Aí? Mais um. Aí, aí. Está ótimo. Olha, então, notação musical. Eu só tenho só algumas perguntas desse daí. Pronto. Vocês vão ter 15 minutos para copiar todos esses daí, viu? 15 minutos. Eu só tenho todas. Só falta onde é forma... Você quer assunto novo? Hein? Você quer assunto novo? É, assunto novo. Foi da aula passada. Deixa eu tirar. WebEx do meio. Eu fiz o que eu queria. Aí vocês vão pegar... Como é que eu faço? Porque... Você vai copiar. Não, mas se eu estou na última pergunta, onde a fórmula de compasso aparece? Porque eu já fiz todas aí de cima. Tem aí no texto. Tem aí no texto. Não está aparecendo não, professor, porque eu tenho que esperar o povo terminar. Não, está aqui embaixo, ó. O pulso da música é chamada fórmula de compasso e aparece no início das partituras. Pessoal, eu já fiz todas essas. Todas. Pronto. Aguarde só um minutinho, viu? Aguarde só um minutinho. Começa do pulso da música, né, professor? Essa última pergunta, a resposta começa do pulso da música, né? Essa é a última aula para o oitavo? Não, vai ter a outra aula ainda. Hoje, professor, eu no calendário. No calendário eu pulei hoje. Hoje, o calendário eu não... O horário eu não segui nem. Eu adianto. Ô, professor, então quando tiver uma aula com... É uma aula com... Redação ou arte, a gente não tem ou tem? Tem. Eu vou... Olha, essa semana foi semana de adaptação. Vocês viram que teve muito problema hoje. Especialmente a minha aula de inglês no oitavo ano. Eu ainda estou... Eu ainda estou moída aqui, certo? Aí teve... Teve essas questões. Aí o que é que acontece? Acontece que a semana que vem eu vou botar as aulas, certo? E vocês vão aí seguindo bem direitinho as aulas. E aí eu vou dizer direitinho para vocês. Aí a gente está aí na semana de adaptação. Professor, dê umas notificações aí. Hein? Eu coloquei os números ali para facilitar. Certo. Olha as perguntas ali. Excelente, já. Excelente. É de sumir. Perfeito. Ficou ótimo. Pronto. Pronto. Poxa, já caiu a palavra da professora? Não, está tudo ok. Gê, o que aconteceu? Ativa o microfone. Ativa o som. Ingrid, ajuda ela a ativar o som, Ingrid. Ajuda ela a ativar o som, Ingrid. Ativa o som para a tua avó, menina. Tua avó está sem o som, Ingrid. Agora melhorou. É porque você está com dois bichinhos. Mas eu tiro aqui, pera. Tua avó, dois, dois, pera. Tenha calma, deixa eu tirar você. Pera aí, pera aí, Gil. Deixa eu tirar. Ativa o som agora, Gil. Ativa o som agora. Aê, pronto. Gil, fala aí. Aí, ali sim, pá. Tá, agora está certo. É porque tinha duas Gil aqui. Oi. Vai aí. É isso mesmo. Vai, boa aula. Ingrid, tu ajuda a tua avó, Ingrid. Tu fica brincando aí. Essa Gil é inteligente, mas ela vai mexendo aqui, ali e tal. Quem tem boca, vai arromba aí o quê? Quem sabe ler o quê? Tome espaço. Vai aí. Pronto, pessoal. Olha, nessa aula sobre notação musical. Quem estuda música, nós temos alguns conceitos. Por exemplo, partitura, pauta, coisas assim que são relacionadas à música. Eu não vou dizer para vocês que a gente vai sair daqui tocando música, essas coisas. Pelo menos a gente tem uma ideia de como é a música. Porque a música não é chegar lá e tocar, desculpa, não é só tocar um instrumento lá na frente, não. Tem toda uma leitura de partitura, de som, de silêncio, de batida. Tudo é medido com essas coisas aqui. Então, tem aqui a anotação musical, é o assunto. O que foram desenvolvidos em diversas culturas. Aí, o que foram desenvolvidos foram as maneiras de registrar ideias musicais por meio de códigos. Para que pudessem ser reproduzidos fielmente. Esses códigos, entre esses códigos está a partitura. Como é chamado o código musical, a partitura. Que, de modo como a conhecemos hoje, se fixou na Europa no final do século XIX. De oi. Aparecendo os números que eu coloquei aí? Parece perfeito já. Ficou ótimo. Que, no modo como a conhecemos hoje, a partitura musical moderna disseminou-se rapidamente e hoje é usada por músicos do mundo inteiro. Como já vimos, a partitura tem a função principal de organizar os sonhos, certo? De uma música que serão tocadas em função do tempo. E qual é a função da partitura? É organizar os sonhos de uma música que serão tocadas em função do tempo. Como é medido o tempo nas partituras? Esse tempo é medido em batidas musicais, divididas em compassos, certo? Divididas em compassos. Como é dividido o tempo, o pulso das músicas? O tempo das músicas, ou seja, o pulso, é dividido em compassos. Nas partituras, os compassos são delimitados por linhas verticais que dividem a pauta, certo? Então, como é dividido o tempo, são delimitados por linhas verticais que dividem a pauta. O que é fórmula de compasso? A indicação do tipo de compasso e do pulso da música é chamada de fórmula de compasso. E aparece no início das partituras, onde a fórmula de compasso aparece, no início das partituras. O que é fórmula de compasso? É justamente o pulso da música, certo? É o pulso da música. Ou a indicação do tipo de compasso, certo? Viu? Aí nós vamos... Só tem mais dois, três minutos aqui contando, viu? Para a gente passar para a próxima questão que está aí embaixo. Ah, sim, professor. Esqueci de falar, que eu já copiei. Tá gravando aí, tá? Tá gravando. Certo. Deixa eu ver até quanto tempo já tem. Já tem que ficar todos os minutos gravando. É... Não esquece de fazer a chamada, viu? De botar a chamada lá. Alguém faz aí no meu lugar, que agora eu não faço nada. Nathália, deixa eu ver aqui. E, professor, vou parar... Isaac, tu faz a chamada, tu bota lá, vice Isaac. Tu bota lá o nome do sexto ano. Professor. Oi. Já estou tirando o print do assunto, vice, da tela, para botar lá no grupo. Tá certo. Você tira o print e bota lá na coisa. Lá no... E, João, tu bota dos alunos para o sexto ano. Rebeca conseguiu entrar. Rebeca conseguiu entrar daqui. Professor. Ok. Olha, quando der problema no seu... No seu... No seu... No Wi-Fi. Certo? Quando disser tal, você tem que mandar a pessoa do Wi-Fi... Mandar a pessoa do Wi-Fi pegar e atualizar seu roteador. Porque Rebeca, ela não estava conseguindo. Aí, conseguiu através do... Através da atualização do Wi-Fi. Certo? Atualização do roteador. Aí, tem... É Ícaro, que eu já pedi, do sexto ano. Ele vai fazer isso. E o menino do oito... Do nono, ele conseguiu. Ô, professor. Oi. É, as perguntas aqui. Eu vou ficar numerando... De novo, só tem um, dois, três, quatro alunos do oitavo ano. Será possível uma coisa dessa? Oi. Vou chamar, professor. Diga aí quem está contando. Quer saber o negócio? Eu vou chamar, vou ligar agora, hein? Professor... É o quê? Oi. Eu vou ficar numerando, assim, as perguntas para facilitar, para quando os que não faltarem forem olhar para fazer. Professor, só tem cinco alunos do oitavo ano. Pronto. Aí, eu já morro a parceria. Deixa que eu... Não, deixa que eu liga. Porque é a minha parte, professor. Por que você e o professor não ligam? Certo. Eu ia ligar, professor, já que é a minha parte. Jonathan, João, Luísa, está faltando Bruno, está faltando Gabriel, está faltando Gustavo. Os anos do oitavo ano só tem presente eu, Gabi, Yasmin, Maria e Micael. Maria, no caso, Ivone. Professor? Ai, Jesus. Está tendo? Ainda é pergunta que está tendo. Ainda é pergunta que está acontecendo, não é? Professor, a pergunta não chegou um dia. Eu vou ligar para a mãe dela mais tarde. Professor, tem... Pode continuar, Gil. Vou ligar agora para o oitavo... Tem oito alunos no sexto ano, professor. Vou ligar para tudinho. Eu vou ligar para as mães tudinho mais tarde. Eu vou gastar meus créditos tudinho. Vou gastar meus créditos tudinho ligando para as mães desse povo, porque está demais. Oitavo ano, quem é que está na sala? Não, está eu, Maria, né? João Vitor. Eu, Yasmin, Micael e Gabriel. E o que você é, professor? E o que você é, professor? E o que você é, quem perdeu o ano letivo, que não sei o quê? Quem é, Ivone? Está aí, professor. Eu vou dizer, Ivone, né, eu, João Vitor, Gabriela, Yasmin, Micael e Rebeca. Ou eu vou ligar aqui. Quem do oitavo é o assistente? E João Vitor. Aí, olha, na prova bimestral não vai ter esse negócio de segunda chance, não, viu? Dona Lílian, que tu conversasse com Lílian. Eu vou falar com ela, Lílian. Mas eu acho que esse negócio desse aplicativo vai dar certo no celular dela, já que o zoom era o problema. Liga para a mãe dela. Mais tarde eu ligo para a mãe dela. Deixa eu ver quem faltou aqui. Micael está aí, Rebeca está aí, Samanta está aí. Samanta disse que estava meio adoentada. Vou ligar para o sétimo agora. Cadê a Natália? Samanta falou comigo, ela pediu para eu passar depois o negócio de história para ela. Parece que estava se sentindo bem, não. Tá, Lã. Daiane. Daiane está aí? Está, não. Letícia está. Lucas, Gabriel está aí? Lucas, hoje não vem nenhuma aula. Espera aí agora. Lucas, Gabriel. Luiz, Vitor está aí, hein? Professor Marconildo. Miguel falou que Lucas está viajando. Miguel falou. Lucas está viajando? É. Miguel falou. Certo. Luiz, Vitor está aí. Lucas, Luiz, Vitor está aí. Luiz, Vitor está aí. Ni Edson. Luiz. 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 Luiz, Vitor. Eu vou ligar para a Tudinho. Vou dizer a irmã e mãe, controla esse negócio aí, viu? Professor? Oi. Eu vou ficar, quando eu for passando aí, chegar as coisas, eu vou ficar numerando assim pra facilitar pra Natália quando eu for tirar a pia. Taislane tá aí, tá? Taislane tá aí. O Alisson tá aí. Taislane? O Alisson tá. Professor, Taislane não tá não. Vou ligar pra Taislane. Taislane disse que... Taislane disse que... Diz que tá com pouca bateria no celular. Eu vou tirar esses números aqui. Ta, a Mario já copiou então. Sexto ano agora. Ana Paula, Bárbara, Clara. A Clara tá aí? Não. A Maria Clara tá aí? Eu acho. Maria Clara do sexto ano, tá? Não, professor. Certo. Me responde. Maria Clara não tá. Foi o dia. Professor, Sofia tá. E aí? Muita. E aí? Professor, eu vou sair entrar porque ligaram pra mim e aí tá bugado. Eu não tô escutando nada. Professor, o Tyson acabou de chegar Certo Só isso, professor Ok, Israel tá aí Ah, não João Vitor tá aí João Vitor do Sexto Agora tá começando a chegar a gente João Vitor do Sexto tá aí Eu acho que não tá não, quem tá é João Vitor do Oitavo Professor João Vitor tá aí Ele tá, professor João Vitor do Sexto ano tá aí O João Vitor que tá aí é do Oitavo Professor Professor, eu acho melhor Eu acho melhor se acelerar aí Porque senão a gente vai perder muito tempo Só chamando o pessoal e não vai nem prosseguir Professor Já, Dedece aí Só um pouquinho Pra próxima pergunta Tá bom aí Professor Desce mais um pouquinho Mais? É, pra ver a pergunta lá embaixo Isso, tá bom É, vai, descendo aí Aí, aí Vai, desce, desce Vai descer? É Aqui? Tá bom Tá bom Aí, aí Aí Não, ainda tem mais Aí, pronto Vocês vão copiar no restante da aula Vocês vão copiar no restante da aula Vocês vão copiar e sair, viu? Ah tá, como é que a gente... Vão copiar e sair No restante da aula Semibreve, mínima, semínima, colcheia Semicolcheia E fusa e semifusa Isso tudo aí, né? Isso tudo aí que tá vermelho, né? É, tudo que tá grifado aí você vai copiar Até esse negócio aí de mínima, semimínima, colcheia Tá, gente, também? Ah, professor A gente estuda tudo isso Dessa Semibreve, mínima, semínima, colcheia Semicolcheia Fusa e semifusa É o quê? A gente estuda Esse Coisa de Semibreve, mínima, semínima, colcheia Semicolcheia Fusa e semifusa É Basta, próxima, gente, ainda não, eu estou, eu fuso e semifusa Coloca como que eu estou Coloca como que eu estou Eu não ouvi falar também O senhor quer desenhar na tela, professor? Vou permitir Essa parte que eu disse aí, viu? Pode copiar essa parte que eu disse aí, tá certo? Ó, professor, eu vou ficar numerando assim Numerando assim as perguntas para facilitar para a Natália Quando for tirar as prints Para quem for copiar depois Ótimo Tá perfeito Tá ótimo, Jader Tá ótimo, Jader Ótimo, Jader O professor, eu vou fazer uma coisa. Eu vou colocar mais gente como co-organizador para facilitar que tem... Bota aí, bota aí. Bota João Vitor, bota Ivone. Como é que está o nome de João Vitor aqui, que eu não estou vendo? Ah, tá, sim. Ok. 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 Professor. Professor, vou compartilhar de novo que deu uma bugada aqui rapidinho. O que é que houve que caiu aqui, hein? Não, não, vou compartilhar de novo aqui. É que eu fui tentar colocar... Professor. Professor? Professor. Professor, quem mais eu posso colocar como co-organizador aqui? Além de João Vitor Certo João Vitor Aí bota Isaac, Yasmin Sofia e Wendy Professor, a imagem saiu Eu sei, eu vou compartilhar de novo Eu vou compartilhar de novo Preocupar não Só tô mexendo Só tô colocando as cenas aqui Sofia Sofia tá, eu deixei Sofia Antes Sofia, quem mais? Eu vou deixar assim, tá bom Tá bom Tá, compartilhar a tela Tá aparecendo Tá aparecendo Tá aparecendo Tá aparecendo Aqui apareceu Ótimo Sim, Terson, é pra acompanhar no caderno Será que você me fez uma pergunta dessa? Professor Marconiro, depois dessa aula Vai ter qual aula que você disse que ia ter mais uma? Quarta 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 vez que eu falo A aula de Ah, outra aula Vai ter duas aulas de artes Certo Sim Aula de artes Continuação Vai ser menor Vai continuar Vai ter outra aula Sim Por que vai ter outra aula? Porque eu vou adiantar Porque a semana que vem tem prova Professor, por favor Não, filha Tem que aguentar Vamos Deixa a história Professor, tá bom O desenho natal Que eu fiz pra facilitar Quem já copiou? Peraí que eu vou explicar Esse negócio do oito todinho Como? Do oito todinho É, vieram na escola Vieram na escola que eu ia mandar copiar tanto Que ia cair o dedo em vocês Professor, já copiei Tá ótimo, Jader Eu ia copiar tanto Que ia cair os dedos em vocês Tudinho Todo mundo já terminou? Já terminamos Professor, passa por outra pergunta Continua nessa Continua nessa aí E ainda não terminei Cinco minutos pra acabar Certo Aguarda um minutinho Professor, não quer que eu encerra a aula pra gente pra parte do próximo link, não? É o quê? Não acha melhor encerrar logo a aula e já ir pro segundo link? Não, que eu tô esperando encerrar a aula de história aqui pra o nono ano entrar Ah, tá? Ah, tá, é A segunda aula é todo mundo junto de uma vez, né? Aham Os movimentos são friamente calculados, viu? Aqui a 5ª entrada, a co-assistência com alguns alunos Tá quase, tá quase igual o Arthur do nono que eu conheço Que ele é fricalculista Aí, aí professor, segunda aula eu também, é, contínuo, eu também posso continuar compartilhando a tela aqui? É, continua a parte de artes Professor, eu quero ficar fazendo isso ao invés de ficar notando aqui quem tá presente Ou se não, ou se é, eu vou, eu vou ver como é que eu faço aqui Olha, pessoal, como eu disse pra vocês, essa parte aqui Eu, que eu pedi pra copiar É chamada de pauta Essa aqui, ó, que tem dois quartos Certo? Esse aqui, dois quartos, é o compasso Grifar aí já, né? É dois quartos aqui, ó Isso aqui é chamado de clave de sol Certo? Clave de sol E esse aqui tem dois quartos Aí ele tem, ó, um, dois, três, quatro, né? Então tem quatro bichinhas dessa É, com dois tempos Aí a gente vai, ó A imagem aí mostra a fórmula de compasso De quatro quartos, aí é de cima, né? Professor O compasso quatro quartos também pode ser representado pela letra C Mas existem outras maneiras de dividir o compasso O número de cima indica quantos tempos existem dentro de cada compasso E o número de baixo, chamado denominador Indica qual nota corresponde a um tempo desse compasso Isso é importante porque as durações das notas musicais dependem uma das outras Aí aqui, ó, chamada... Esse símbolozinho aqui, ó Chamada semibreve, certo? Aí aqui tem o tempo dela Dois, quatro, oito, dezesseis, trinta e dois, sessenta e quatro Aí aqui, ó, mínima Dois, quatro, seis, oito, trinta e dois Semínima, dois, quatro, oito, dezesseis Colcheia, dois, quatro, oito Semicolcheia, dois e quatro E fusa, dois E também é chamada de semifusa Só que tenha dois Viu? Aí eu quero que desenhe isso aí Professor Professor Nathalia, tira a print e joga lá no grupo, viu? Professor Marconildo Certo, Nathalia Professor, tá me ouvindo? Ó, é, pede pra você Pede pra, é, você Pede aqui pra mim pra você anotar aí o que você quer anotar Que eu não sei o que você quer não Não, já, já anotei Já, já, expliquei Não, não, bem do outro Anotar Esse aqui tá em cima, bem em cima Eu acho que é no grupo Não, eu tô falando de anotar De anotar você desenhar na tela aqui Pede Ah, tá, aqui Eu vou pedir Solicitar Vai chegar aí Pede, já Aqui, vou deixar Pronto, aí aqui, ó Quero que copie isso aqui também, viu? Isso aqui é importante Ah E é pra copiar isso aqui também, viu? Eu vou levantar um pouco a página Ou não, tá bom Não precisa não, né? Já, já cai a aula Certo Oi, tô, a gente que eu vou colocar no celular aqui também, viu? É, tá, eu tô, a gente que eu vou colocar no celular aqui também, viu? Ah 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 Ah